Vamos que vamos minha rapaziada, cheguei, eu mesmo, DJ BR22, valeu? Não vou nem começar com musiquinha hoje, de início, vou logo direto ao assunto que o bagulho é muita música pra rapaziada ficar suave e balançar tudo aí, valeu? Mas antes vim dar um papo aqui, que geral sabe o que acontece na minha comunidade, como eu já falei no meu outro podcast, parceiro, independente do que tá acontecendo lá, antes de acontecer isso eu já era DJ, já era da comunidade, então nada muda, valeu? Pra onde eu for eu vou levar o nome da minha comunidade, tenho meu direito de ir e vir e nada vai mudar, valeu? Sou da cidade alta, não sou bandido, não sou traficante, eu sou DJ, meu bagulho é dinheiro no bolso, valeu? Então pra começar do jeito certo, abertura rapidinha, alô meu parceiro cabeça, alô Rodrigo Fox, alô toda rapaziada da Funk Maia, toda rapaziada da Rio Entretenimento, valeu? O bagulho vai ficar de verdade, valeu? Vamos que vamos nesse ping aqui, ó! DJ BR22 chegou, fodeu, agora sim, agora vai começar o escuro de verdade, ó! Cheia de marra, filha da puta, mas se souber quem eu sou, rapidinho muda, ia ficar na minha, mas não deixo pra depois, satisfação DJ BR22, satisfação DJ BR22. Ai amiga, eu nem ia ficar, mas depois que eu vi que era o BR22, já pisquei e não resisti, terminei na cama do motel com ele. Tá ligado que ele é brabo, ele é mídia? E aê? Falado, na boca da novinha, ele é o comentário. A buceta que eu quiser, eu posso mandar buscar, porque eu sei que eu roubo a cena, em qualquer lugar que eu vá. Nós é os caras do momento, que não lhe dá pra nada, pode ir beijar minha coleção de namorada, pode ir beijar minha coleção de namorada. Alô Renatinha, alô Gabi, Arrocha meus amores, beijo! Pode ir beijar minha coleção de namorada, Alô Cezinha, alô PEC, tamo junto, vié! Sonho da comprometida Vamo nessa, vamo nessa, hein! Sonho da comprometida Só pra começar De um jeito diferente, valeu! Só no tambor tu ir, dá trovão, alô maluco! Deitei pro BR22 e ele me deixou tarar Que isso? Eu vou andar de novo, só porque eu sou safada E pro BR22 e ele me deixou tarar Eu vou andar de novo, só porque eu sou safada Vai BR, não para, vai BR, não para Vai BR, não para, vai BR, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Na têcrutura teaca é sucatucaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducaducadduaducaducaducad ride Vamos nessa, ovo nessa! Vasco e turismo Alô Doscalo, olovi Alô General tamo junto, viado Tela rapaziada de São Cristóvão Pelo rapaziada em São Cristóvão Vamo nessa, vamo nessa! Ela está tocando, está tocando Sá Tocando Alô minha rapaziada de real engo Se alguém viu, tá mentindo Nos Mí inevitable Vamos nessa Vai bem! Não para Vai bem, não para Vai bem Pelo nome é rapazeiro de Padre importance Rapaziada de Bangu, Campo Grande, tamo junto, tamo junto, é Vamo nessa, vamo nessa Pela minha família Diagra dos Reis Alô Diogo, alô Diego, alô Diogo, alô Isabela Machuca, machuca Alô Isa, beijo, bebê Machuca, machuca Me taca pira, me taca pira Me taca pira que você é filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca pira que você é filha da puta Alô Davi, meu irmãozão Alô Pimpolho, tamo junto Alô Diogo, vamo nessa, vamo nessa Ventei pro BR-22 e ele me deixou carada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada É pro BR-22 e ele me deixou carada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vai BR-22 não, vai BR-22 é foda Ela é levada, ela pode erra Descota Já é? Faveza, faveza, sacanagem Pois a de Deus é sacanagem Pois a de Deus é sucessar Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota xertha, bota xertha, bota xertha Bota xertha pra recensuar Bota xertha pra recensuar Tá xertha pra xertha pra xertha Vamos nessa, pula! Oi, tio! Fazendo massagem, os dois entravar na pique, fazendo massagem Desce com a mona, xereca 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 com a mona, Alô parceiro Johnzinho, quase que não sai, alô Johnzinho, alô Johnzinho, alô parceiro sangueiro, vamo nessa, vamo nessa porra, e aê, só pras meninas começarem a aquecer pode afastar o sofá, é seu baile em casa bebê, podcast 009 da Cidade Alta, vamo nessa pra você suar, pode afastar o sofá, pode afastar o sofá, pode afastar o sofá, pode afastar o sofá na boca de seu baile em casa, eu quero afastar o sofá, é seu baile em casa Fala pra todas as meninas aí do meu fã-grube Aradio Carpelo BR Tamo junto, alô Alô Larissa Beijo, meu amor E aí? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Bate a porcentagem e eu só Alô, bateu jazate, tamo junto E aí? Alô, no cartão asinha, hein? Não, que vale Vai no chão, vai no chão, vai no chão Santando, vai no chão, vai no chão Então, desce no sílto mulher, eu sei que tu tá gostando Vai no chão, vai no chão, vai no chão Santando, vai no chão, vai no chão Olha, prendendo só um bagulho, não é sério Ela tá louca, só de baseado No alto cedo ela vem a piroca Faz um barulhinho que é doido bolado No PR tá tocando, já louco, de baseado Já fa, tu, 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 fa Vamos ficar pra casa aqui, o DJ BR22 é foda Escoda! Toda minha rapaziada de Unamá, cabo frio Vamos nessa! Ô novinha, vou marabatua Ô novinha, vou marabatua Fim saudade de tu sentando na cabeça do meu piro Ô novinha, vou marabatua Ô novinha, vou marabatua Fim saudade de tu sentando na cabeça do meu piro Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o frio da gente Que não ele pra conversa, tu tem moral Fim aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Vim aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Na sua vibranha, hoje a fase tá tranquila Novinha fica tranquila, pra você sentar na pica Pode falar pra tua mãe, que tu não volta pra casa Que vai dormir no BR, com certeza ele te indaca Vai de baixo pra cima, vai de cima pra baixo Tomando passeado, ela senta em lagoas No BR tocando, novinha não se intimida Ela faz uma sentina pica Vou explicar Todo lado, mais uma sentina pica Uma sentina pica Uma sentina pica Todo lado, mais uma sentina pica Uma sentina pica Uma sentina pica Ô novinha, eu quero te ver contente Em saudade de tu sentada Na cabeça que eu respiro O que vem? O que vem? Alô, 2K Alô, love Sobra aquela mina que é muito marrenta O que vem? Quer ficar de gracinha O que vem? Oi, já que ela quer Toma O que vem? Vamos nessa, vamos nessa O que vem? 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 Só pra começar Daqui a pouco muita tabacada Não rende pra ninguém Fica com mais e faz difícil O lobby não ligar pra isso A tropa não ligar pra isso Só tinha em casa safada na rua E na cama é mó putona Já que ela quer? Já que ela quer? Toma Já que ela quer? Toma Vou dar pau pra essas piranhas que tem mar E durona Toma que Toma 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 Chá que ela, chá que ela quer? Toma, 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 chá Quando, 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 quando Quando nós passar no baile Vamo nessa, é o Nexenho Passa, passa caralho Passa, passa porra Passa jogando a xereca opposa xereca, não resiste Passa a jo... Passa agro... Fica de 4, fica de 4, quem quiser ficar bonito, joga pra nós, só ir lá na Underblast, fica de 4, fica de 4, fica aí Meu parceiro Carreirinha, meu parceiro Thiago, só beca bolado, só chegar lá e garantir a sua, valeu? Aquele pique não tem jeito, vem? Fica de 4, quem quiser ficar bonito, joga pra nós, só ir lá na Underblast, fica de 4, fica aí Ela fica indecisa, a caixota piscando, pra quem que vai dar primeiro Eu sei que vocês já estavam impacientes, falando assim, pô, o BR mudou o ritmo, o que que aconteceu? Não, a gente tem que inovar, a gente tem que sempre mudar o ritmo, botando naquele pique, mas bagulho doido Vamos começar, já tá abacado agora naquele pique, geral se amarrem Vamo nem assim O BR tá tocando e ela entra no clima O BR tá tocando, ela entra no clima Alô cabelo, e aí? Alô cabelo, e aí? Hoje é pau, na peranhada alta Hoje é pau, na peranhada alta Ô, na vinheta de cara, bebe pra tu fica louca Hoje é pau, na peranhada cinco, boca Hoje é pau, na peranhada cinco, boca Mas vê se tu bebe pouco, pra tu não passar mal Que quando chega na treta, mulher, tu vai dronha Hoje é pau, na peranhada fica Hoje é pau, na peranhada fica O BR tá tocando e ela entra no clima O BR tá tocando, ela entra no clima E tá que seja feitinho, só pra limpe com o dedinho Tu já me fez gozar Se eu tava na minha cara, me chamando de abusado Eu já tô na retidada, comentei me arrepiar Nota, 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 né? Minha nota, o BR que quiser, ele me come a qualquer hora Nota, né? Minha nota, o BR que quiser, ele me come a qualquer hora Se você quer putaria, eu vou te ensinar como faz Se você quer putaria, eu vou te ensinar como faz Fica de quatro, toma lhe pica Fica de lado, toma lhe pica Fica de frente, toma lhe pica Toma lhe, toma lhe, toma lhe pica Fica de quatro, toma lhe pica Fica de lado, toma lhe pica Fica de frente, toma lhe pica Toma lhe, toma lhe pica Ela tá de quatro, olhando pra trás Toca na pica dele de quatro, de quatro Só que a mais forte de quatro, de quatro Mas porra Alô Marlô, alô Marlô, alô Fox, alô Polifox, vamos nessa, vamos nessa, hein? Oi, na pica que tu sentou, oi tua amiga vai sentar, vamos nessa, hein? Putaria, 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 putaria Eu não sei como eu vou ficar, muito tempo sem tu, menina Amizade com o ex não dá, tu no trap nem sai de cima Dessa vez que eu vou mais ligar, muito menos te procurar Alô toda minha rapaziada da Ana Clara, alô parceiro da Ratinho, alô Gordinho, alô Boca Na pica que tu sentou, na pica que tu, na pica que tu, na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou ruim, mas antes de me te avisar Que na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Quando eu te olhei, eu imaginei Vou fazer com ele o que a mulher não fez Vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua pica De todas que eu peguei você foi diferente Vem meninas cita na pica, na pica, na pica Não sei como eu vou ficar, muito tempo sem menina Amizade com eles não dá, tô no trap ali, tá em cima E essa vez não vou abandonar, tô vendo o tipo de lá Alô, Sancré, alô, Sancré! Tô toda a menina da jaula, alô, Aline! Alô, 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 Juliana! Beijo, meus amores! Que saudade, que saudade, hein! Tô toda a menina da jaula, alô, eu gosto Quando você me mete, 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 mete Mete a pica, sou tua pica e me excita Eu rebolo na tua pica, desse subo na tua pica Meninão, tesão enorme e eu fico enlouquecida Por isso que o BR é o homem da minha vida Eu sou o homem da sua vida É ver por a noite toda e a lativa apaixonada Por isso que o BR é o homem da minha vida É ver por a noite toda e a lativa apaixonada Eu gosto quando você me mete a flecha, 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 flecha Flecha fica, sua tua pica me excita Eu retolo na tua pica, desce e subo na tua pica Menino tesão enorme e eu fico enlouquecida Por isso que eu tô com isso Alô meninas Só ficar de quarto, descer o bumbum, tô fazendo a sacanagem, tá amor? E aí? Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto e joga pra nós Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto e joga pra nós Fala do estado, tá? Tita que te fode Tita que te fode Tita que te fode Mica de quadro, com a mão no chão Tiquato que ela rebola Tiquato que ela rebola Tiquato que ela rebola Tiquato que ela rebola O pirula quieto, a porra do pirula quieto Vem fazendo a sacanagem Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro e joga pra nós Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro e joga pra nós Fica de quatro, fica de quatro Já sabe né? Preciso nem falar nada Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Já sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando mozão Me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Lembrando toda rapaziada Que no final vou tá mandando alô de geral, valeu? Pode ficar tranquilo Que no final tem alô pra geral, hein? Vamo nessa, vamo nessa, hein? Vem! Eu preciso te ter Se meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Já sua presença me deu onda Quero ser o sorriso me dá onda Quero ser só pra nós Me deu perdão da fuga E até quem é louco? Tipo de longe que tá Alô, Sencklê! Alô, Sencklê! Alô, Meninas! Alô, Alvem é a você Mirei na sua pepeta Fuzil, fuzil, fuzil E atirei Imagina que ta pepeca é o alvo, e a piroca é o 7-6-2 Pique, tira e pica, as minas não são bravas, já tá na posição O bombom tá preparado, então segura o rajadão Eu vou jogar tipo o granadão, aguardar no chão, aguardar no chão Aguardar no chão, rajadão de sacadão Eu vou jogar tipo o granadão, aguardar no chão Aguardar no chão, aguardar no chão Rajadão de sacadão O bonde aqui, o louco, o bonde hoje tá na pista O alvo é minha buceta Fuzio, 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 e o fuzio é tua pica Tu me limete a pica, estrabe, mete a pica Eu te limete a pique, bota a pique, tira a pica Tu me limete a pica, estrabe, mete a pique Eu te limete a pique, bota a pique, tira a pica As minas não são bravas, já tá na posição O bonde já tá preparado, então segura o rajadão Alô Flavio, alô Isaac Alô Deco, alô Deco Homem viu De lance, de pistola e de fuzil O coração dela Foi com certeza E o que o comentário com as amiga explodiu, explodiu Quando o BR passou e ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só flui Anda pra ela, viado, putaria Putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria, putaria A mulher, a mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô pra cima, tô sentando na pique Quando a mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô pra cima, tô sentando na pique Ela gosta de putaria Ela aprende o pau, na chanta não paga Agora o que cá de pato Mete que vota Ela gosta de putaria Ela aprende o pau, na chanta não paga Agora o que cá de pato Mete que vota Botan, 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 botan Ela Botan, botan, botan Ela Cultura, puxa, 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 puxa Ela Cultura, puxa, puxa, puxa Para você Ela Alô, Danas, alô, Danas Essa daqui É só pra quem tem uma amiga muito piranha Desde pequenininha, ela é piranha Nunca mudou Cresceu, vai continuar piranha E não tem jeito Vamos nessa, vamos nessa Podcast 009 Ritmo da Cidade Alta, valeu Pau quebra, não tem jeito Esse é o Pidimbe, da Cidade Alta Com piranha Bacabunda Foi brincando de pique, esconde Ela só chupava a cabecinha Mentia pro pai falando Que ia pra escolinha Essa eu conheço a piranha Desde novinha Essa eu conheço a piranha Desde novinha Enganava todo mundo com postura de santinha Essa eu conheço a piranha desde novinha Essa eu conheço a piranha desde novinha Se ele gosta, cuidado com ela É olhar pra ela, vê que é novinha Até se enganar, já não quero é santinha Já vê essa mina na pista fazendo várias loucuras Maior caçorra, não vale o pau que chupa Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Uma vez piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Nasceu piranha e vai morrer piranha Foi brincando de pique, escote, alça, chupava a cabecinha Diabo vai falando, fui a boa escolinha Essa eu conheço a piranha desde novinha Essa eu conheço a piranha desde novinha Essa daqui é como meu amigo de Renan Fala né Com a cintura ignorante Sabe poas amigas aí Que fica com a cintura ignorante no baile Aquele pentão de trinca Vamos nessa, vamos nessa Alô Dani, alô Dani Os amigos de graça, os amigos de graça pera do cauto, levanta a mão saca pistola Killer Eita Caralho, joto que parelho Este é botar pistola E nós voltou para o chão Eita caralho, puta que fareu, nota caralho, puta que fareu Gente é a muts de cristal, a gente é a muts de h Netzão Pachoc, achoc, 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 achoc E então joga a bitule, então joga o maior A jag, 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 a Tá, mas é esse, fica com o desejo, me mudo e depois Só querendo comigo, agora que nem o chão é de mim E eu pra ele, eu não me entendi É, tá falando que eu não me conheço Ela não pode me ver que a buceta fica molhada Hoje eu vou comer as piranhas lá da alta Hoje eu vou comer as piranhas lá da alta Ela não pode me ver que ela fica rindo à toa Hoje eu vou comer as piranhas da cinco boca Hoje eu vou comer as piranhas da cinco boca Ela não pode me ver que já quer sentar no pau Hoje eu vou comer as piranhas da pica pau Hoje eu vou comer as piranha da pica-pau Soca nela, bate nela, andando só, tapando a cara Assim que o DJ Bey come as putas aqui da alta Soca nela, bate nela, me guarda, deixa elas louca Assim que o DJ Bey come elas na cinco boca Soca nela, bate nela, piranha, tu passa mal Assim que o DJ Bey come elas na pica-pau Putaria, putaria, putaria que elas querem Putaria, 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 pão Putaria, putaria que elas querem Putaria, putaria, pão Só põe 5, 7, xoxa, tolo pipolho Ela quer os envolvidos, ela quer da babadela Ela quer o 5, 7, ela quer o 5, 7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planecer o assalto peco, planecer o assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que mata a nossa tropa É o 5, 7, de xoxa, tá a nossa tropa É o 5, 7, vai, pô, vai A nossa tropa É o 5, 7, de xoxa, tá a nossa tropa É o 5, 7, vai, pô, vai Tá liberado o 5, 5, de cavalo Tá liberado o 5, 5, de cavalo Tá liberado o 5, 5, de cavalo Coitada, hoje ela tá pra baixo Pegou sua amiga, fudendo com seu macho Então calma, não fique revoltada Porque aqui se faz, aqui se paga Aí, faz assim, ó Paga com a mesma moeda, mostra que tu não é boba Vem tirar a tristeza sentando em outra rola Vai na rola, senta, 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 senta Olô meninas, olô meninas Vai sentando devagarzinho pra não me machucar, tá? E aí, e aí, e aí Vem tirar a tristeza sentando em outra rola Vem tirar a tristeza sentando em outra rola Paga com a mesma moeda, mostra que tu não é boba Vem tirar a tristeza sentando em outra rola Vem tirar a tristeza sentando em outra rola Vem, 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 Arrasta a rapita, mina né, garobita bem, arrasta a buceta A la cereca do chão, a la cereca do chão Depois vem pê na bunda na garupa do zival A ta cereca no chão, a ta cereca no chão Depois vem pê na bunda na garupa do zival Tempo é pós, tem pé na borda, na cara pra fazer mal E no chão ela arrasta a boceta, com o chão ela arrasta a boceta No chão ela arrasta a boceta, com os amigos da XJ tá meia E no chão ela arrasta a boceta, com os amigos da XJ tá meia Vem se envolver que hoje tá lá, cê é o Domingão, tá aí, é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lá, cê é o Domingão, tá aí, é dia de rolê BR do grau, bota pra arrastar, rapidamente a mina na garota, bem arrasta a boceta Rala a sereca no chão, rala a sereca no chão, depois vem pê na bunda, na garota, dois e pau Rala a sereca no chão, depois vem pê na bunda, na garota, dois e pau Alô, me ensinei, alô, me ensinei, essa daqui é só pra aquelas mulher que é debochada, que gosta de roubar o marido da outra Que é aquela mulher que, porra, sabe como é que é o esquema, né? Aquelas que gosta de fazer trabalho lindo, mas deixou me apaixonado A coitada tá no desespero, já não sabe mais o que fazer, já ligou pra amante Rendeu pra sogrinha, bajula, cunhada, só pra não perder Agora ela apelou e partiu para o tudo ou nada Pra ela foi uma opção e na minha visão uma grande bancada Esperava mais de você, fiel Se acender vela fosse bom, você prende o seu marido Não faz macumba não, amado Faz trabalho lindo A coitada tá no desespero, já não sabe mais o que fazer, já ligou pra amante Rendeu pra sogrinha, bajula, cunhada, só pra não perder Agora ela apelou e partiu para o tudo ou nada Pra ela foi uma opção e na minha visão uma grande bancada Esperava mais de você, fiel Se acender vela fosse bom, você prende o seu marido Não faz macumba não, faz trabalho lindo É isso rapaziada Se for mais um podcast, vou mandar o alô aqui da rapaziada Valeu Não, parceiro DJ Carlão do Jorge Turco Tamo junto, viado Alô Arthur Ribeiro Muito nome, muito nome Rapaziada, se alguém vem tá mentindo Alô Toya Beijo, meu anjo Alô Alan, tamo junto Alô Vinícius Alô Patropa do Faz Quem Quer, do Morrinho Tamo junto, hein Toda rapaziada aí, de Angra do Gesto Toda rapaziada De Unamá, Cabo Frio Rio das Ostras, CDD Tamo junto rapaziada Só fortalece, valeu Que bagulho de verdade Toda rapaziada de Realengo, Bangu Campo Grande Toda rapaziada aí que adora o meu trabalho Valeu Então, só agradecer vocês Camila Eduarda Um beijo pra Mili, meu amor Tamo junto Alô FB de Irajá Alô Delgado Tamo junto Alô LK Toda rapaziada de Caxambu, Petrópolis Tamo junto, valeu Toda rapaziada aí, ó De... Irajá Tamo junto Alô Jonathan Martins, Duque de Caxias Tamo junto, viado Alô Matheus Razzardi Tamo junto, meu viado É nóis, velho Alô rapaziada da Parma Do Complexo do Capote Tamo junto Alô Damasceno Beijo, meu amor Deixa eu ver Tem muita alô Tem muita alô Alô Mili Beijo Jay Lô Campos Tamo junto Baile Teu baile vai rolar Eu vou tá lá botando bagulho doido, hein Alô parceiro Renan Alô Nandinho Alô WM Alô parceiro Alisson Vitor Tamo junto, viado Caralho Como é que eu vou esquecer desse puto Tá maluco Alô Vadião Tamo junto Alô Nandinho Tamo junto, meu viado Alô 2D Beijo, meu amor Nicole Aguiar Tamo junto Alô parceiro Simão Alô Larissa Beijo, meu amor Alô TH Alô PH De Miguel Couto Tamo junto Deixa eu ver Muita gente Muita gente Muita gente de verdade Caralho Alô Roberta Caraca aí Falei o nome da Roberta Da Falei o nome da Renatinha Falei o nome da Gabi Esqueci da Roberta Então Roberta Um beijo no seu coração, meu anjo É, muita gente Muita gente Muita gente Não, acabou É isso, rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus Em breve Podcast 0010 Caralho 0010 Viado Da Cidade Alta Valeu Tamo junto Compartilhem Pra ajudar um amigo Valeu Tamo junto Só fortalece É o B Show